Diante de tudo que está acontecendo no Brasil, muitos se perguntam o que fazer, como resistir a essa onda de ameaças, liberdades, a regras constitucionais e na última linha até a democracia. E essa é uma preocupação não de bolsonaristas apenas, porque muitos querem reduzir a discussão a isso, não. É de pessoas que, claro, não votaram no Lula, no PT, são oposição e estão preocupadas com o país, não com o Bolsonaro, com quem quer que seja, estão preocupadas com tudo que estão vendo aí, da invasão de competência entre poderes, até a idolatria de ditadores latino-americanos, até a volta do aparelhamento da máquina pública. E, claro, ninguém tem resposta para isso, para o que vai acontecer. Primeiro, porque quem votou contra o PT ainda vive uma espécie de ressaca, especialmente depois do 8 de janeiro. Já havia derrota, e depois desse episódio, então, parte dos que militavam se recolheram, se afastaram, se constrangeram, ainda estão tentando entender o cenário, e se e como poderão voltar ativa de uma maneira, de novo, mais militante, digamos assim. Então, ninguém tem resposta exata sobre o que vai acontecer, e muito menos sobre o que fazer. Mas, uma das primeiras atitudes cabíveis a quem quer, digamos, combater o governo Lula, é justamente parar de colocar a culpa no Bolsonaro por tudo. Colocar a mão na consciência e ter mais atitude. O Bolsonaro tem defeitos claríssimos, mas não precisa tudo guiar-se no paradigma dele, seja positivamente ou negativamente. Por sinal, muitos equilibristas aí culpam apenas o personalismo bolsonarista pela volta do PT. Na real, é uma simplificação, para fugir da própria culpa. O Lula também está aí por culpa desses que se isentaram. Mas, de fato, gente, a idolatria nunca fez bem a política. E o fenômeno do Bolsonaro teve, sim, muito de idolatria. Isso não tem como negar. E a idolatria não permite autocrítica e gera erros estratégicos graves, como nós vimos acontecer aos montes. Mas, agora, é daqui pra frente, como diz o outro. O que fazer diante de um projeto de poder que ameaça liberdades e marcos constitucionais. Então, amigos, os campos da direita, do centro e até a esquerda democrática terão que encontrar novas alavancas para resistir. Porque o processo é forte. O mesmo vale para os eleitores independentes ou sem preferências ideológicas. E sem que isso signifique ignorar a força social do Bolsonaro, porque seria um erro. Mas não ficando paralisado apenas nesse fenômeno. Esse é o ponto. Se quiser resistir ao avanço do PT, esse campo precisa unir, resistir e prosseguir. Me siga nas redes sociais, só procurar pelo meu nome, Kleber Benveniu, com GNU no final. Até amanhã e vamos com fé.